No dia 21 de março de 1989, o Boeing 707-349C caiu sobre uma região populosa da cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, e ocasionou a morte dos três tripulantes da aeronave e mais 22 pessoas em terra, além de ter ferido mais de 100 pessoas. O avião caiu nas proximidades do Aeroporto Internacional Governador Franco Montoro, a pouco menos de 3 mil metros da cabeceira da pista, numa região de terrenos ocupados por favelas, ao lado da Avenida Otávio Praga de Mesquita. A queda do avião ocorreu às 11h54 da manhã no horário de Brasília, segundo a apuração da época. Os últimos 30 minutos registrados pela caixa preta da aeronave apresentaram muitos ruídos, atribuindo-se à causa do acidente, à falha humana. A tripulação teria cometido um erro de cálculo e aberto o Speed Brake, segundo consta, a pista de pouso no aeroporto seria fechada ao meio-dia para manutenção, e com isso, a tripulação procurou acelerar o procedimento para conseguir pousar antes do fechamento. Com isso, a aeronave foi perdendo altitude e sustentação, e acabou por colidir com casas em um prédio baixo nas imediações da Avenida Otávio Praga de Mesquita, arrastando-se na área de um terreno ocupado por favelas do Jardim Ipanema e sobrados do bairro Vila Barros. No momento da queda, a aeronave contava com aproximadamente 15 mil litros de combustível e incendiou-se imediatamente. Estava carregada com 26 toneladas de equipamentos eletrônicos provenientes da Zona Franca de Manaus, que ficaram totalmente destruídos. Considera-se este primeiro acidente de grandes proporções desde a inauguração do Aeroporto Internacional Governador Franco Montoro, em 20 de janeiro de 1985. A investigação do Departamento de Aviação Civil, DAC, na época, apontou como razão para o acidente o acionamento dos freios aerodinâmicos por falha humana da tripulação. Desta forma, o acidente é atribuído à falha humana. A aeronave acidentada havia passado por expensões dois meses antes do acidente, tendo sido considerada em condições de operar. A Transbrasil indenizou as famílias das vítimas sete meses após o acidente.